Olá, aqui é Diego Mangabeira, coach de alta performance. Eu quero te convidar nesse vídeo a fazer uma transformação, ou seja, eu quero te convidar a uma oportunidade, uma oportunidade única de transformar sua vida definitivamente. Eu, hoje, no dia de hoje, eu estou lançando meu livro, Como Acordar com o Pé Direito e Ser Motivado para Sempre, ou seja, todos os dias da sua vida. Esse exemplar aqui é o exemplar físico, ele ainda não está disponível para venda, mas você consegue, através do link nesta página, já adquirir o exemplar no formato digital. Então você pode ler no seu computador, no seu tablet, no seu iPad, no seu celular, e garantir o seu exemplar digital até 26 de setembro, que é uma segunda-feira com preço muito, mas muito competitivo. E a partir disso você já vai conseguir identificar meu sistema, fazer todas as transformações da sua vida, através do sistema de resultados, de alta performance, utilizando coaching, programação neurolinguística, PNL, neurociência. Tudo aquilo que pode transformar seu corpo, sua mente, seu espírito, de uma maneira que você consiga mais resultados, mais qualidade de vida, mais independência financeira, e além disso, você conseguir todos os resultados que você imagina para a sua vida. Então garanta o seu exemplar como acordar com o Pé Direito todos os dias e ser motivado sempre, hoje, clicando no link, que você vai ter uma verdadeira transformação na sua vida. Te convido a fazer essa transformação comigo. Vem comigo? Um beijo, um abraço, viva com amor, e nos vemos dentro desse livro que vai ser muito transformador para a sua vida. Tá bom? Tchau, tchau, até mais!